As pessoas que fazem uma boa comunicação de vendas, elas também, sutilmente, sem ser desagradáveis ou ameaçadoras, elas fazem o cliente imaginar como será a vida delas sem aquele produto ou serviço que ela está oferecendo. Quando você faz um texto, uma copy, quando você faz um vídeo, quando você dá exemplos, você tem que colocar isso em situações rotineiras da sua persona. Dependendo do que você está vendendo, você não pode só ficar batendo em característica e benefício do produto. Não, coloca numa situação real da vida daquela pessoa. Vamos supor eu aqui que tenho um cachorrinho em casa, né? E hoje me dá um monte de trabalho com um monte de coisa. Aí chega uma pessoa aqui com um produto, uma solução mirabolante e fala assim, imagina aquele papelzinho que você coloca para o cachorro fazer xixi, está todo molhadinho de xixi no lugar certo. Nossa, você vai ficar feliz, não vai? Então assim, antes dela me oferecer o que ela tem para me oferecer, uma solução, estou falando de uma solução fictícia aqui, tá gente? Porque ainda não achei essa, que é perfeita para isso, né? O meu cachorro ainda faz xixi fora do lugar, só para vocês sentirem a tensão adicional, além de tudo que eu tenho na minha vida. Estamos com um treinador e tudo, agora tem uma série de coisas, né? Para nos ajudar. Imagina isso, que é uma dor, que é um incômodo, né? Para uma pessoa e alguém vem e cria uma situação na sua cabeça, né? Faz você imaginar uma coisa. Então vamos supor, não estou querendo gastar dinheiro para aumentar o tamanho do meu carro, vamos supor, né? E aí, estou... Não, isso não é prioridade, não sei o que. Porque muitas coisas na vida, é assim, a pessoa que está decidindo se vai comprar, na cabeça dela está passando uma priorização, porque ela tem o mesmo dinheiro. A gente chama isso de share of wallet, em inglês, né? Qual é a participação que o seu ramo de negócio e o seu negócio vai ter na carteira do cliente? Porque tem gente que prioriza o setor de alimentação. Não, eu deixo de pagar a conta de luz, mas eu não deixo de ir restaurante. E tem gente que é o contrário, conheço muita gente assim. O share of wallet da carteira da pessoa é só roupa, né? A pessoa não vai a restaurante nenhum, viaja às vezes e ela leva um croissant na bolsa para não almoçar, para poder fazer umas comprinhas, não é? Cada um é cada um. E quando a gente começa a dramatizar as ideias, é isso, é simular situações para mostrar como será a vida da pessoa com aquilo e como será a vida da pessoa sem aquilo. Vamos supor que eu não queira trocar de carro, que não é prioridade e tal. Mas vamos supor que eu conheci um cara num evento ali, num restaurante, num coworking que tem uma agência de carro. E ele, por algum motivo, passa a ser meu amigo e começa a me falar sobre isso. Ele pode me convencer a trocar de carro falando assim, ó. Já imaginou nas próximas férias de verão, você não ter aquele estresse com o seu marido quando você vai botar as malas das meninas? Porque ele fala que tem três meninas em casa e que vocês não sabem viajar com pouca coisa. Aí fica aquele estresse na hora de sair de casa porque sua mãe também vem, então tem a vovó no carro e ficou apertada os três atrás e não coube a mala da vovó. Gente, eu tô falando aqui, tô brincando, né? É, mas o que eu tô falando é, se você traz pra uma situação real que a pessoa passa, é muito mais fácil do que ficar falando assim, porque em vez de caber cinco malas, cabe dez, porque ela tem dez centímetros a mais, porque ela não empata a visão do motorista. Percebem a diferença? Então, dei dois exemplos aqui pra vocês entenderem o conceito de dramatizar suas ideias. Tchau, tchau.